Oi pessoal, tudo bem? Desde que eu fiz a resenha do Egeobomb Black, não, Egeobomb For Hand, que era o nome antigo dele, Caramel, vocês me pediram pra falar sobre a reformulação Egeobomb Black, tá? Eu tava esperando uma promoção pra pegar e fazer o teste pra vocês, até porque eu ainda tinha o meu, que não estava em uso. Eu comprei o hidratante primeiro, que hoje em dia não tem mais, mas era um dos melhores hidratantes que tinha da Boticário, mas a Boticário infelizmente tirou de linha junto com essa embalagem, aquele hidratante não voltou com uma reformulação junto com o novo perfume. Esse perfume teve a proposta de ser lançado junto com o feminino, então era o Egeobomb, For Hand, Caramel, e o For Hair, né, que era pra mulher, For Him, pra homem, pra eles, né, no caso, For Him. E ele tinha esta embalagem, que eu já vou mostrar pra vocês a diferença entre as duas e dizer qual das duas eu gostei mais, mas o propósito aqui do vídeo principal é falar sobre a fragrância, se teve alteração ou não na fragrância. Mas eu tô com ela ainda de ontem, então eu vou poder falar melhor, porque essa daqui durava até o outro dia, então, né, se essa aqui também, será que ela durou? O que vocês acham? Porque a Boticário tem muita mania de reformular, além do frasco, reformular a fragrância em si, até às vezes pra atrair um público diferente, ou às vezes pra baratear os custos. Eu acredito que não seja só questão de baratear custo, não, mas, por exemplo, dizem que agora o Egeo Choque ficou mais usável pra quem não gosta de um negócio muito doce. Então, né, vai atrair um público novo e perder um pouco do público que já existia, enfim. A questão do preço, eu acho que subiu um pouquinho, cerca de R$10,00, R$5,00, da época que eu comprei esse, era R$85,00, R$90,00, e esse aqui tava por R$100,00 no valor normal, mas eu peguei a promoção que ele tava custando, acho que R$80,00, e com um pouquinho do desconto do revendedor, saiu um pouquinho melhor. Mas, assim, já adianto que os dois, independente se tem a mesma fixação e projeção, os dois valem o preço, assim, de R$100,00 por R$95,00, R$90,00, eu acho que vale sim. Ó, o vencimento do meu primeiro tá pra 2021 e o outro 2022, então nenhum dos dois tá vencido pra efeito de comparação melhor, né, gente? Acho que nenhum dos dois tá vencido. Eu peguei a embalagem antiga, assim, um ciclo antes de entrar a embalagem nova, tá? Foi meio proposital mesmo, porque eu queria ter as duas, né? Eu tinha gostado da fragrância, fiquei com medo de vir fraca, aproveitei comprar enquanto tava na promoção e tava no frasco antigo, mas depois eu sabia que eu ia pegar o frasco novo, tá? O cheiro dele, vocês sabem, que é aquela combinação de couro com caramelo. Gente, hoje é domingo, hoje é domingo, então o barulho está louco, né? Porque é domingo, e eu aqui gravando o vídeo, então já deixa o seu like, ou parece que tá falando de dislike, deixa o seu like aqui e se inscreve pra trazer mais comparações como essa. Porque, gente, pra trazer comparações dessa, a gente tem que comprar o mesmo perfume duas vezes, praticamente, né? Então, deixa o seu like aí, que ajuda bastante o canal, tá? Bom, vamos falar da fragrância de uma vez? Antes da gente falar da embalagem, o que eu achei da diferença da embalagem? Gente, a questão da fragrância, igual eu tava dizendo, tem o famoso cheiro de caramelo com couro, não tem mais nada que eu sinta nessa fragrância, ele deve ter outras notas, com certeza, porém, este é o perfume que, lendo caixinha, lendo alguma coisa, deixa eu ver se na caixinha nova fala, aplique sobre o corpo, reaplique se for necessário, não fala, aqui, se divertir e curtir todas as possibilidades, como se não houvesse amanhã. Notas de couro e caramelo combinam, sim, o resultado é inusitado, e é disso que a gente gosta. Traz a combinação, e ainda tem uma tecnologia chamada Sugar Buster Caramel, o que deixa a fragrância mais intensa e surpreendente. É, realmente, assim, de todos os perfumes que eu li, como eu não sou perfumista, de todos os perfumes que eu li, uma descrição bem simples, né, uma descrição bem rápida do produto, esse é o que mais, realmente, não tem o que mudar, né, é essa questão forte do caramelo e couro. Tem gente que falava na resenha que esse aqui já não durava, eu quase deixei de comprar, porque eu via muita gente falando que não durava. Em mim, durou pra caramba, ainda bem que eu comprei e não fiquei escutando só opiniões, né. Por isso que eu falo, gente, tirem as conclusões na base da resenha, porém, tirem as conclusões na pele de vocês, tá. Às vezes, vocês não têm loja da Boticário aí perto, mas tem algum revendedor, pede pra ele comprar uma amostrinha, te dar uma amostrinha, fala que você tem interesse no produto, com certeza ele vai te dar uma amostrinha, tá. Eu já gostava desse daqui, esse aqui é a mesma coisa, tá. Cheiro de caramelo com couro, mesma coisa, não mudou nada, eu achei que tinha tido alterações e tal, mas não teve diferença, é aquele cheiro de fundo de couro e essa bomba de caramelo, que na minha pele fica o dia todo, tá. Eu passei ontem 11 horas. Foi ontem 11 horas. Ele projetou, no caso esse, mas eu tô falando dos dois, tá, porque é a mesma coisa, na minha opinião, não foi reformulado, graças a Deus, Boticário, pelo amor de Deus. Melhor coisa que você fez na sua vida, porque se essa fragrância fosse reformulada, tem gente que já fala que é fraca, ia sumir na pele, né, de quem falou que é fraca. Então, assim, eu achei os dois iguaizinhos, a projeção fica em torno de uma hora e meia, os dois, então, incrível. E a fixação, ó, 11 horas eu passei, meia noite, e ficou mais ou menos até meio dia, então foram 13 horas de fixação. Agora são uma, duas horas da tarde, ainda está o cheiro de caramelo bem presente e o de couro bem sumido, assim, bem fraquinho, mas 13 horas de fixação pra uma colônia desodorante, ó, desodorante e colônia, os dois são desodorantes e colônia. É incrível. Então, assim, não foi reformulado, vale a pena comprar os dois. E, agora, pra finalizar o vídeo, eu vou falar da questão da embalagem, que é um ponto que muita gente não gosta, depois gosta, tem gente que não gosta, e eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei, vou mostrar e vou finalizar o vídeo pra vocês. Então, na questão da fragrância, podem ficar tranquilos, pra quem já conhece, ou pra quem ainda não conhece, quer conhecer, se você não gosta de perfume doce, foge, porque é doce, gente, muito doce. Eu, até comprar essa fragrância, eu não sabia que eu gostava de perfume doce, então, estou descobrindo agora, há uns 4, 5 meses, mas eu gosto do doce masculino, doce feminino, não suporto. Se fosse um caramelo no perfume feminino, provavelmente eu não usaria, porque, geralmente, eles combinam com outras notas doces, e aí fica muito enjoado, né? Mas, ó, pra quem não gosta de perfume doce, às vezes, melhor fugir, ou experimentar antes, porque eu também não gostava de doce. mas é um perfume bem sensual, bem quente, bem potente, e eu tenho uma dica também pra vocês, quem gosta dele, pode comprar o Egeo, o Egeo não, o Coffee, o Coffee, ixi, um monte de gente passando, misericórdia, um monte de gente indo pra uma festa, passaram aqui. Então, assim, se você gosta de um perfume sensual, marcante, poderoso, e eu tava falando também, que se você gosta desse daqui, já usa, ou tem frasco novo, ou frasco antigo, não faz? Você pode comprar o Coffee do Man, que é o novo também, ele é bem nessa nuance do Egeo Bomb Black, tá? Que agora eu vou chamar de Black, que é o novo, não é mais For Him, é Black, e o outro virou Purple. Então, assim, pra quem gosta, ele também tem um hidratante mate, que super combina com essa fragrância, então, pra quem ficou órfão do hidratante, pode utilizar o hidratante do Coffee do Man, junto com essa fragrância, que não vai ter diferença, tá? Então, pra quem gosta desse, compra o Coffee do Man, que vai amar, porque eu gostei bastante, achei incrível. então, agora a gente vai mostrar a embalagem, e deixa bastante like, comentário, tá? Se tiver bastante comentário, bastante audiência, eu vou procurar, é, ver se eu tenho mais alguns perfumes que eu possa fazer da embalagem antiga, com a embalagem nova. Gente, eu não tenho a caixinha do outro, mas era uma caixinha de papelão normal, né, da primeira edição ali, ó, e era uma caixinha de papelão, colorida, escrito igual, tá na frente do perfume, tá? sem muitos detalhes. Já o novo, ele vem numa latinha, o que eu particularmente gosto mais. Aí vem escrito assim, Egeo, uma bomba assim, Bomb Black, e vem escrito aqui, mesma, mesma fragrância, novo nome, realmente, mesma fragrância, sem perda de ML, então, valeu a pena. Aí aqui vem as instruções, validade, embaixo, acho que é a produtora da latinha, né, e aqui vem aquelas informações que eu falei pra vocês, tá? Coisas incríveis podem acontecer. Um dos meus perfumes favoritos da Boticário, espero que ela não tire de linha, e aí por dentro é assim, ó, eu amo, eu não guardo caixa de perfume, mas essa daqui eu vou fazer questão de guardar, essa latinha é muito linda, tá? Já na questão do frasco, eu prefiro o frasco novo, tá? O frasco antigo, ele tem um adesivo aqui, ó, que pode ser que solte fácil, e eu não gosto disso, acho que ficou muito paia, sabe? Atrás não tem nada, e ó, é um adesivo mesmo, não dá pra ver o líquido, já no novo dá pra ver, então esse aqui eu não sei quando vai acabar, a tampa eu gosto bastante, sabe? Tanto a tampa quanto o borrifador, ó, o borrifador é muito bom, o borrifador é um dos melhores de O Boticário, com certeza, mas a questão desse plástico, deixava muito a desejar, realmente, era um problema muito grande, e não dá pra enxergar nada, né? Agora o novo frasco, eu quis até mostrar em detalhes pra vocês, pra vocês entenderem, é, que tudo que foi feito nesse perfume, pra mim, me agradou muito, porque foram todos benéficos, ó, esse dá pra ver o líquido, então já é um ponto bem positivo, eu gostei, não é mais um adesivo, eu acho que poderia ter os detalhes das cores que tinha no antigo, e não só esse preto, porém, eu acho que ficou melhor, porque não é um adesivo mais, não tem perigo de soltar, e aí o borrifador é a mesma coisa, ele só não tem o Egeo aqui, ele vem o B de Boticário, e o borrifador é a mesma coisa, tá? Traz também não tem nada, embaixo informações, e é isso, eu prefiro o frasco novo, porque, ele não tem mais esse adesivo, olha, eu acho que dá, e dá pra enxergar o líquido, então pra mim, só benefícios, tá? Foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, um beijo, você tava pedindo bastante, né? Até o próximo, tchau!